Estamos de volta com a nossa entrevista especial, hoje conversando com Marcos Jesus, fundador e CEO da Print9 Tintas Especiais, a empresa que é líder no mercado, especializada em tintas e vernizes de efeitos variados para cenários, esculturas e também alegorias. Marcos, voltando aqui para o nosso bate-papo, quais são os critérios que você julga essenciais na hora de criar uma tinta nova? O que não pode faltar? Abrilho, né? Abrilho, para a indústria do carnaval, brilho, tem que ser uma tinta que tem abrilho. Mas é interessante isso, porque esse ano, por exemplo, nós vamos ter duas, três escolas que vão tirar com cores específicas, cores que foram desenvolvidas para elas. No carnaval do Brasil não haverá outra cor igual àquela, que nós temos sob demanda. São personalizadas, né? Vale reforçar que assim... São personalizadas, né? São personalizadas, são feitas sob demanda para aquele cara. E vale reforçar que a gente não, apesar de as pessoas usarem tinta serigrafia e outras tintas aí, a gente não trabalha com essa tinta, a gente faz uma outra tinta. É uma tinta específica para o mercado de carnaval. Então, o principal desafio na hora de criar é que ela tenha as necessidades, a necessidade que a demanda do carnaval precisa. Eu não estou fazendo uma tinta para pintar pano, eu estou fazendo uma tinta para pintar uma estrutura, percebe? Então, ela tem que atender ao que o carnavalista, ao que o artista criou quando desenhou aquilo, porque aquilo é desenhado num papel, e depois um outro artista transforma aquilo numa peça tridimensional. Então, aquilo tem que ter um resultado porque o cara pensou na cabeça dele, percebe? Então, o principal desafio é entender o que os dois artistas querem, aonde eles querem chegar com aquilo. A responsabilidade é grande, hein, Marcos? E como é que você faz para manter a qualidade, a consistência dos produtos? Bom, primeiro aqui que a gente não troca de fornecedor de matéria-prima. Existem fornecedores que trabalham com a gente aqui há 13 anos, 10 anos. São os mesmos fornecedores todo ano. A gente não troca. A gente tem opção? Tem opção. São desenvolvidos para que a gente, numa eventual necessidade de troca, por uma falta de matéria, por alguma coisa assim, a gente tenha o mesmo resultado. Então, a gente sempre vai ter fornecedor que me dá o mesmo resultado de, nos testes que a gente faz de entrada do produto. Os produtos antes de sair são controlados com relação à cor, com relação a essas características que eu te falei, e a gente segue critérios de qualidade internos que são nossos aqui desenvolvidos para atender esse nosso mercado. E como é que você aborda a questão da sustentabilidade na fabricação de tintas e vernizes, considerando as preocupações ambientais atuais? Bom, a gente tem uma linha que é a linha ecológica da Print9, a linha Tiluxe. É uma linha totalmente feita com resina química, não tem componente volátil, solta solvente na atmosfera, utiliza água na sua diluição e fabricação e limpeza, não é? É uma linha que não é tóxica, a gente não utiliza pigmento tóxico. Então, essa linha hoje é a linha que a gente procura mais fornecer. Existe alguma cultura ainda de usar tintas à base de solvente, mas hoje o que a gente tem aqui era possível 90%, 80% do fornecimento do setor dessa linha à base d'água. A gente tenta trabalhar muito mais essa linha e tem todos os cuidados com descarte, com produção, com limpeza, enfim. Isso é... A gente tem muita preocupação aqui em manter isso, a gente utilizar, por exemplo, 50% em bagagens reutilizáveis de papelão ou barriga de papelão, né? E os outros 50% são de baldes plásticos, também são reutilizáveis. E muitos desses baldes, inclusive, a gente... Quando a gente recebe matéria-prima, a gente limpa internamente, se lava, se balde, reutiliza e para diminuir o impacto, diminuir o nível de resíduo que a gente gera. Mas é uma indústria de tinta. Sim. E, Marcos, como é que você lida com a concorrência nesse mercado e quais estratégias usa para se destacar? Então, a principal estratégia é que a gente fornece tinta, a gente tem especializado nisso. E é o serviço. Percebe? Então, outro dia um cliente nosso teve um problema com uma tinta que ele comprou de um concorrente aí, que, na verdade, os nossos concorrentes, eles são, via de regra, tintas para serigrafia. E são adaptadas ao uso, tá? Então, algum problema pode dar de resistência, de perder cor, intensidade e tudo mais. E esse... Essa pessoa tem bruxo, eu mostrei essa técnica, eu mostrei essa técnica, eu vou lá, o cara assistiu, tentou, não conseguiu, eu falei, a senhora, eu peço desculpa, mas minha tinta nem foi feita para isso, não, o cara está usando aí, mas... E nós posso ir embora. E ele não está errado. A tinta dele é para pintar plástico ou para pintar camisa, para estampar camisa, não é para pintar estrutura. Então, o principal destaque nosso, a forma que a gente se saca nesse mercado, que hoje tem até um pouco mais, tem alguns concorrentes aí, que não chegam a incomodar tanto assim, é o nosso serviço. Então, é sentar junto com as pessoas, com os artistas, entender o que eles querem, fazer coisas novas todo ano, fazer coisas sob demanda, fazer coisas que, para uns, são um absurdo. Para nós aqui, é trivial, vamos fazer e a gente faz. E, então, dentro disso, é comum as pessoas nos chamarem hoje. Quando a gente começou, era comum perguntar o seguinte, você me conhece para quem? Hoje, o cara me chama, olha, vem aqui que eu tenho uma coisa para você. Eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos, eu, em abril do ano passado, fiz uma viagem para o Egito. Então, a minha esposa é historiadora, nós temos 25 anos de casados na pandemia, de casados na pandemia, eu dei de presente para ela a viagem. Mas eu aproveitei, na verdade, dei de presente mais ou menos, porque ela foi para pesquisar sobre vinho, que ela está especializando alguma coisa, ela é especialista em ato, e eu fui para pesquisar as cores que o Egito Antigo usava, os tons. E eu lancei a linha Horus, quando eu voltei, e está sendo usada agora. É uma família de tintas que foram de cores metálicas, que foram inspiradas no Egito Antigo, percebe? Então, as outras fábricas não atuam nesse segmento, não vão pensar isso. O que tem a ver o Egito Antigo com camiseta, com sacolinha, com embalagem, percebe? Que é o mercado que essas pessoas atuam. É verdade. O principal diferencial nosso é o serviço que a gente tem, é fornecer serviço, não fornecer tinta só. Então, é a proximidade com o cliente, com os artistas, que é para poder até entender o que eles pensam, o que eles querem, o que eles precisam. Entende? E está sempre se especializando, buscando coisa nova. Todo ano a gente busca coisa nova. Eu estou sempre pesquisando, sempre encontrando alguma coisa. E Marcos, quais são aí as tendências mais recentes na indústria de tintas e vernizes? E o que vem de novidade para o Carnaval deste ano, neste setor? Bom, primeiro, a gente tem uma família de resinas acrílicas hoje que permite fazer um sem número de coisas, inclusive tinta para automóvel, por exemplo. Então, são resinas de ter uma boa residência, uma boa velocidade, uma cicatividade alímpica boa. Então, essa família de resinas acrílicas permite a gente variar muito verniz e tinta. Isso é um ganho. Alguns pigmentos que a gente desenvolveu, trouxe fora. Então, essa linha Horas, por exemplo, utiliza alguns desses pigmentos, que são tons muito bonitos e são tons diferenciados. Algumas escolas vão usar este ano. E para este ano, a principal novidade é uma tinta fluorescente e perolada, que vai sair em uma escola do grupo de atletas. A gente desenvolveu um verde, fluorescente e perolado ao mesmo tempo. Deu um efeito bem legal, bem bonito. Olha que bacana, Marcos. Agora, me fala, além das alegorias de carnaval, quais outras criações de cenários ou esculturas vocês já fizeram que tiveram maior destaque? Então, aí eu vou entrar, vou pedir um... Vou entrar no... Contar uma historinha pequena, rápida. Rápida mesmo, que o nosso tempo está acabando. Na pandemia, nós ficamos dois anos sem trabalhar. Aí eu desenvolvi a linha de insumo, para o cara fazer... Construir a estrutura. Então, hoje a gente tem, desde o Jopor até o Verniz. E começou a trabalhar esse material. Então, eu acho que o mais específico que a gente tem hoje é a réplica da Fontana de Teve, aqui em Serra Negra. A Fontana de Teve é uma fonte que existe em Roma, que é muito bonita por sinal. E aqui em Serra Negra, a prefeitura de Serra Negra fez uma réplica dessa fonte. E a gente forneceu todo o insumo dessa fonte. E aí tem natais, que são o Vale do Paraíba, aqui em São Paulo e outros tantos lugares aí, que a gente fornece os insumos e as cintas para fazer esses cenários de Natal, de Páscoa, de Festa Junínia, promocionais e assim vai. Então, a gente não atua só no Carnaval hoje, né? Sim. E vocês atuam em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Amazonas, não é isso? Quais são os planos futuros da empresa em termos de expansão de produtos ou entrada em novos mercados? A gente atua também em... Bom, a gente já tem alguma coisa de Carnaval, porque na América Latina tem Carnaval, né? Então, tem alguma coisa aqui em Páscoa de Louros Livres, que a gente já fornece, já na rampa, fornece já há alguns anos e está ampliando lá, Uruguaiana, que é um Carnaval fora de época. E a gente está... Na verdade, em Amazonas, a gente atua em Manaus, a gente atua no Festival Folclórico de Parintins, que é um dos maiores festivais folclóricos do mundo, que acontece em junho. Lá também a gente lançou uma tinta específica, e lá é muito em voga a questão da sustentabilidade. A gente lançou uma tinta específica, porque em uma semana lá chove muito e em seguida faz muito sol. Então, tem que resistir a essa questão climática, né? E a gente está entrando principalmente nesses mercados e ampliar a venda dos insumos no mercado de cenário e de escultura. Esse é o plano para 2024. Maravilha! Para a gente finalizar, Marcos, qual dica você pode dar para os empreendedores que se interessaram e pretendem entrar também neste mercado de tintas e vernizes? Bom, primeiro, trabalhar muito, né? Porque depois que vira... Depois que vai começar a empreender, trabalha mais do que antes. Mas conhecer e gostar. Não se aventure se não conhece tinta. Porque vai perder dinheiro e vai perder muito. Tem que conhecer de tinta, tem que entender alguma coisa disso, né? E gostar, se dedicar. Dedicação, planejamento. Essa é a dica que eu dou. Se planeja, faça curso de especialização, planeja onde você vai colocar a sua grana, faça um plano de negócio, um plano de marketing, e veja a viabilidade de você entrar neste ramo. E se especializa, né? É sempre, sempre bom. Isso aí, ter um bom planejamento é essencial para entrar em qualquer negócio, né, Marcos? Sempre, sempre. Se não vira a estratégia do Pedro Alves Cabral, né? E saiu de Portugal sem saber direito onde ia, com o barco emprestado, e o dinheiro era dele. É verdade. Marcos, eu quero agradecer muito a sua participação e desejar ainda mais sucesso para a Print 9. Eu que agradeço o convite, eu agradeço o espaço. Um bom carnaval para todo mundo, o carnaval está logo aí. Um bom carnaval para todos, um bom trabalho, um bom ano. E espero contar com o espaço mais vezes, sem precisar da gente aqui, vai ser um prazer, tá bom? Um abraço e vamos para o 15º ano com o Olímpio Sonhos pelo Brasil. Que papo bacana, né? Bem animado. Eu quero agradecer também a você que ficou aqui comigo. Continue acompanhando a programação do canal Empreender, que você sabe, né, gente? Assistir já é um bom negócio. Te espero na próxima entrevista especial. Tchau! Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou Camila Xavier e estarei com você pelos próximos 27 minutos. Nosso entrevistado de hoje é o Marcos Jesus, fundador e CEO da Print 9 Tintas Especiais. Hoje líder no mercado, a empresa é fabricante especializada em tintas e vernizes de efeitos variados para cenários, esculturas e alegorias. Atendendo também a indústria do carnaval. Seja muito bem-vindo, Marcos. Prazer falar com você. Obrigado, prazer, né, meu? Tudo bem? Tudo ótimo, Marcos. Marcos, me conta, qual foi a inspiração por trás da criação da Print 9? Como foi sua entrada nesse mercado de tintas e vernizes? Bom, eu sou uma pessoa do carnaval, né? Eu tenho 40, esse ano completo, 43 anos de carnaval. E a gente fundou, na verdade, a Print 9, chama Print 9, gestão, a gente quer uma empresa pra atender o mercado de impressão, de tintas para impressão. E o mercado de tintas de impressão, ele tem uma caída, é um mercado sazonal, e quando chega janeiro, fevereiro, março, ele cai, mas as contas continuam chegando, o faturamento caia muito e as contas chegavam. Eu, um dia, tomando banho, pensei, eu preciso ter um escape aí pra esse gap, né? Pra esse vácuo que a gente tem, esse buraco que a gente tem no faturamento. E eu pensei assim, a gente veio pro carnaval, pinta com alguma coisa, né? Pinta com alguma coisa, o que que pinta, o que que usa pra pintar? E eu fui até, isso já era muito próximo de, de, no carnaval, devia ser janeiro, meados de janeiro, e eu fui num barracão de dois amigos. E entrei, falou, tudo bom, tá, tudo bem e tal, o que que você usa pra pintar? E eu falei, ah, usa cada tinta ali, eu peguei a cada tinta, era uma tinta de serigrafia que eu uso, vendia, revendia aqui, uma tinta pra silk screen, depois essa tinta eu tenho. E naquele ano, eu lembro que a gente representava uma marca no mercado, e naquele ano, o que que eu fiz? Eu ofereci pra uma escola, falou, eu tenho uma tinta que você usa, aí você não dá pra você me pintar, eu falei, ah, tô, me traz aqui e tal. Comprou alguma coisa e tudo bem, passou, a gente vendeu pra essa escola lá, mil reais, sei lá, mil quinhentos reais, não sei, quinhentos reais. Mas foi quase nada, eu fico muito feliz, eu sempre, nossa, vendeu aqui. Passava o carnaval, eu pensei, eu falei, se eu revender tinta, eu vou ser um cara fazendo o mesmo que outras pessoas fazem. Eu só serei um revendedor. Eu, então, pensei o seguinte, eu vou fazer uma linha de tinta, uma linha de tinta específica para o carnaval. Eu quero fazer um parênteses, aí eu sempre trabalhei em indústria de tinta, só que tinta gráfica. Eu fui gerente da, eu tinha um cargo gerencial nas principais fábricas de tinta do mercado gráfico, eu trabalhei muitos anos nisso, 35 anos, mais ou menos, nesse mercado de tinta gráfica, dentro da assistência técnica. É um período como técnico e outro gerenciando técnico, gerenciando pessoas. O que eu fiz? Eu criei uma tinta, naquele momento, uma tinta base água, que é essa tinta até hoje, que existia uma cultura de uso de tintas à base de solventes, e essa tinta, que era tinta ecológica, naquele tempo nem se fala tanto assim, nessa questão, era uma tinta com pouco VOC, ou quase nenhum, que é proponente volátil orgânico. Ela não usa solventes de forma alguma, não usa nada disso. O solvente dela é água, é uma tinta com resinas acúricas e tudo mais. E desenvolvi essa linha. E comecei a vender, oferecer essa tinta a 12 barracões. A princípio nos amigos, depois nas outras escolas. A gente fez um planejamento, né? De médio e longo prazo, de participação mercadológica, enfim. Fez um plano de negócio, depois um plano de marketing, como abordar. No início, nesse início, era bem difícil, era a tinta do Marcão, pra ser sincero. Não tinha nem nome na fábrica, assim, né? A fábrica tinha nome, ninguém conhecia, né? Conhecia só porque a serigrafia que já estava atuando, né? Conhecia a gente. E aí, então, era a tinta do Marcão. E eu deixei, porque era um argumento de venda, era uma forma de entrar, né? As pessoas não conheciam nas escolas de samba, enfim. Não nos barracões, mas nas escolas conheciam. E a gente fez todo um trabalho. Na verdade, dentro desse plano de negócio, eu trouxe pra dentro da escola de samba, né? Pra dentro desse mercado que eu passei a atuar, um conceito de atendimento. Então, a 39, desde que a gente começou a atender esse mercado, a gente não vende tinta. A gente vende serviço, né? Porque tinta, ele compra com todo mundo, qualquer lugar que vende a tinta, vende a tinta pra pintar a escola de samba, né? A gente vende diferenciais e vende serviço. Vende atendimento, vende serviço. Vende pós-venda, pré-venda, assistência técnica. É isso que a gente vende. E a gente vai agora pra 15 anos. 15 anos de print e nove. Faremos agora em 2024, em maio. 15 anos de print e nove. Olha, bastante tempo já, né, Marcos? E quais os desafios que você encontrou aí pra fornecer insumos e também pra produzir para a indústria do carnaval? Então, na verdade, assim, os insumos, eles aparecem depois da pandemia. Até a pandemia, a gente só... Porque quando eu montei a print e nove, quando a gente... E essa linha de carnaval, ela era um multi-cap para o mercado... E para essa venda sazonal que eu tinha no mercado gráfico. Hoje, a gente não atua mais no mercado gráfico. A gente só atua nisso, especializou nisso. Eu diria que a print e nove é a única parte especializada em fornecer tinta pra carnaval, escultura e cenário. Todas as outras tintas que as pessoas compram são tintas pra outros usos que são utilizados na indústria do carnaval. O principal desafio naquele momento foi entrar nos barracones, porque havia uma cultura de utilização, né? Uma cultura de pintura. Então, a gente mudou a forma das pessoas pensarem em pintar a escola de samba em São Paulo. A gente escolheu tons e tintas que não havia, ou que não se usava. Estavam lá e não se usavam. Então, alguns efeitos que haviam, por exemplo, no mercado gráfico, a gente trouxe pra dentro da indústria do carnaval. Desenvolvendo produtos específicos e direcionados. É óbvio que eu não peguei a tinta de tinta grata e pus e fiz uma tinta pra pintar e falaram assim, não foi isso. Mas nós fizemos tintas com bases acrílicas ou bases vinílicas com efeitos especializados que a indústria de cenigrafia também já conhecia, mas não utilizaram. As pessoas não sabiam do carnaval. E a gente trouxe isso pra dentro do carnaval e a cada ano eu gostava de uma coisa nova. Uma cor nova, uma tinta nova. Então, o principal desafio foi as pessoas entenderem essa nova forma que a gente propunha de se pintar a escola de cenigrafia, pintar os carnaval e gostam das escolas, né? Então, quando a pessoa precisava de uma tinta metálica, de um efeito muito bom, ela recorria a uma tinta automobilística, a uma tinta para automóvel. Era muito caro, percebe? Quando ele queria uma tinta perolada, uma coisa assim, um glitter, então ele queria um glitter para jogar nas culturas, ele passava uma tinta e ficava jogando glitter, um pó de glitter, ele caía, ele jogava mais, mais e mais. A gente ofereceu pra ele o seguinte, um vermelho, isso é um glitter. Alguma coisa que ele aplicasse já estava pronto, ele precisava jogar um pó de glitter, já estava pronto lá. Era só aplicar. Então, a gente foi oferecendo coisas e não havia disponível dentro dessa realidade. E colocar nas cabeças das pessoas que trabalhavam, por isso que aquilo era possível, era viável, né? E uma tinta acrílica base d'água, ela só é base d'água porque dissolve com água na utilização, mas depois que ela seca, secou, pode chover, não tem problema nenhum. E a primeira pergunta era, ah, mas eu vou usar essa tinta base d'água? E quando chover? Quando chover, vai chover. Vai molhar, só isso. É assim como um olha a outra. Hoje é mais fácil, as pessoas já sabem disso. A gente está fazendo um trabalho desse tipo em outro lugar já. A gente fez em São Paulo, está fazendo em outro lugar. Mas o principal desafio era esse, era que as pessoas dessem a abertura pra gente, né? E que entender e se fazer conhecer essas novas opções. Ou seja, olha, eu tenho outras opções. E aí a gente foi em trabalhos direcionados. Ora com o presidente, ora com o carnavalesco, ora com o pintor, né? Então foi bem desafiador, porque o novo sempre choca, sempre causa uma certa resistência, né? Óbvio, mas foi um trabalho que frutificou o que a gente tinha de previsão, de plano de cinco anos. Com três ou quatro, ele se concretizou. Participação de mercado naquele momento. Sim. E Marcos, quais são os critérios aí essenciais considerados ao desenvolver esses novos produtos pra atender as necessidades de esculturas, alegorias e os cenários? Bom, a gente falando em termos de carnaval, a principal necessidade era custo. Uma qualidade muito boa, acima da média, e um custo reduzido. Quer dizer, o custo-benefício tinha que ser muito bom. Porque as escolas, principalmente em São Paulo, são descuídos de dinheiro pra fazer. Então não adiantava oferecer uma tinta que custasse tanto quanto uma tinta automobilística. Tinha que ser uma tinta mais barata, né? Tinha que ser uma tinta que fosse viável pra ele. Então era, o principal argumento era, eu vou te oferecer um produto, você vai conseguir o mesmo resultado, com preço menor. E que tivesse a resistência que você precisa, porque vai tirar na chuva, vai aguentar sol, vai tirar na chuva. Você não pinta na semana do carnaval, né? Você pinta em dezembro, pode tirar em agosto, em setembro, em outubro, pode tirar em fevereiro, né? Então isso fica lá, tem que ter uma certa resistência. E a intensidade, né? Intensidade, brilho de cor, tudo isso era o principal desafio, né? De oferecer esse produto dentro da necessidade do carnaval. Mas a grande facilidade que eu tive é porque eu conhecia de tinta e conhecia de carnaval. Então pra mim era fácil conversar com carnavalesco, porque eu entendia daquilo, né? Eu não era leigo no assunto do carnaval. Então, quando ele falava determinada coisa, pra mim, eu sabia o que ele queria. Eu sabia o que ele tava fazendo, porque eu era um cara que vivia o carnaval, né? Eu estava dentro da escola de samba já há muitos anos. Então pra mim isso foi uma facilidade, esse conhecimento de carnaval. E entender as necessidades do carnaval. Muito bom, Marcos. A gente vai fazer agora uma pausa rápida, porque nós vamos para o intervalo comercial. Mas na volta nós vamos continuar falando sobre esse mercado de tintas e vernizes. Não saia daí, a gente volta já. Tchau. 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 Obrigado.